SHOTS DIGITAL BAYJ LIP SHOTS DIGITAL BAYJ LIP SHOTS DIGITAL 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 Olha quem chegou, olha quem chegou A xéria cuida do carro A xéria cuida do carro A xéria que ela caiu Puta que pariu Foi na onda do black e lança Que a putaria fluiu A xéria que ela caiu Puta que pariu Eu sei que você quer Puta, puta, pirocada 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 Tchau, tchau Tchau, tchau